E aí E aí É ok, que esta a perddha. A gente que está contando. É melhor que esta contando. A gente que está contando. A gente que está contando. Eu amo aquilo! É né, vamos lá. É doige um lado. É claro que está contando a atenção. É claro, não é? Ei olha Marseille! Ei olha Marseille, olha aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai ver isso! Obrigado. E aí, o que vem! E aí, o que vem? E aí, o que vem? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok, ok, vou lá. Vou lá, aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.